Ah, toma teu rumo, mano. Então vamos parar? Fazendo a barbinha, tava fazendo a barbinha, foi isso, chegando atrasado? Fazendo a barbinha? Se você soubesse o que eu tava fazendo, meu amigo. E aí? Pô, essa subida, saída de casa, mano, todo dia é foda, velho. Hoje eu comecei a subir e falei, Jesus, por que eu não falei pro camarão que eu tava com diarreia? E já vou te falar, eu tô fraco. Então a subida tá, as perninhas tá sentindo. A minha também. Por isso que eu falei de ir pra montijo. Vamos fazer o mesmo caminho? No sentido do Pinhal Novo, a gente chega lá. Pra você dar a fase 100, né? É, eu posso passar do 100 tranquilo. Ele deu 80 aquele dia, eu tava bem. A gente quer como é que se sente. Tá vendo? Ele nem deu bom dia pra vocês, não fala nada, só vem me tirando sarro. Fala no Instagram já. É? Você vê que gente boa? Vai lá, vamos se atropelar logo de cara. Qual o rolê de hoje? Não sei, mas vai ser de economia. Bom dia. Bom ou não? Obrigado. Repare nesse senhor. Ele ofereceu ajuda, imaginando que nós estávamos parados por algum problema. Mas no final das contas... O que é que é churro? Fez um clipe diferente. Fez, é porque ele não estava encaixando direito. Ele estava muito apertado. Após alguns quilômetros, quem precisou de uma mãozinha foi ele. Na verdade não era bem da mãozinha, era dos olhos. Porque ele não enxergava o parafuso pra regular a pressão que dá nos pedais de clipe. Pra encaixar a sapatilha. Ele não conseguia encaixar a sapatilha de tanta pressão que tinha. E quando conseguiu encaixar, teve até que tirar ela do pé pra poder desencaixar ela depois. A gente demorou um tempinho pra poder achar o ponto certo pra ele poder fazer o passeio dele. Mas acabamos conhecendo um senhor que pedala muito. Antes ele não estava encaixando porque ele estava muito firme. Agora ele não quer fazer de novo o encaixe. Não. Dois mil anos depois. Senhor Álvaro. Uma bicicleta alemã muito bonita. Tentei explicar a existência dos trava pra ele. Não conhece. Aí não tem como achar ele de novo depois. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje eu não tenho ideia nenhuma de vídeo. Mas que está sendo uma atrás da outra. Primeiro foi a sapatilha do senhor. Agora o bichão pisou no chiclete ali ó. Que depois que ele clipar não solta nunca mais velho. Olha lá. Olha a situação do gajo. Foi premiado. Pontijo. É sensacional. Praça de Taurus. Tchau. 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 Foi demais. Pra vocês que gostaram desse rolê que ficaram até aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal, da uma olhada nas playlists e nos outros vídeos que tem por aqui que tem muita coisa legal e valeu. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!